Transportadora de Valores e Esquadra, até o exato momento, não pagou a segunda parcela do 13º salário para os vigilantes lotados no Bacen, no Banco Central. Meu nome é Manuel Sadi do Sintrave e hoje, dia 22 de dezembro, estou aqui em Marocampos, na futura colônia do Sintrave, acompanhando as obras. E tomei conhecimento desse absurdo que, até agora, os vigilantes lotados no Bacen ainda não receberam a segunda parcela do 13º. A primeira parcela só foi possível os vigilantes receberem através de um aplicativo de uma instituição financeira e estrangeira na qual a empresa contraiu um empréstimo para pagar a primeira parcela do 13º. O que a gente lamenta é que os gestores do Banco Central parecem estar coniventes com essa condição, pois há muito que o sindicato vem denunciando, que a empresa vem atrasando o ticket, salário e todas as condições relacionadas à convenção coletiva e, principalmente, à CLT. A empresa vem descumprindo há muito tempo e, até o exato momento, a gente não vê nenhuma atitude dos gestores do Banco Central. Será que estão atrasadas as faturas? O Banco Central paga para a esquadra? Por que os vigilantes do Banco Central são obrigados a receber salário e benefícios com atraso? Não é possível. Vai cair no colo dos gestores do Banco Central. Vai cair no colo dos gestores do Banco Central. A gente já está avisando há bastante tempo. O FGTS também está em atraso. E nós tememos que essa empresa, a qualquer momento, vai sair e aplicar um calote em cima dos trabalhadores. É exemplo de outras empresas de transporte de valores que deram calote e caiu na branqueária. Nós vamos tomar todas as medidas possíveis e imaginárias para garantir o direito dos trabalhadores. A direção da empresa alega que vai pagar segunda parcela só dia 28. Ô Banco Central, e aí? O que vocês vão fazer? Será possível que a gente vai ter que parar a empresa para que os trabalhadores tenham direitos garantidos? Vocês não dizem que fiscalizam o contrato? Parece que não está fiscalizando nada, né? E com esse final de ano aí, você já deve estar todo mundo aí na praia tomando cerveja e tomando uísque. E os trabalhadores, o que que se danam? A falta da segunda parcela vai comprometer o Natal dos vigilantes e de seus familiares. E esperamos que a empresa tome a providência o mais rápido possível. Respeita os vigilantes. Respeita os vigilantes de carro forte. Nós somos atividade essencial. Exigimos nosso respeito com o nosso trabalho. Chega de sacanagem. E vai um recado aí para a transportadora de esquadra aí também. Vocês estão devendo o sindicato, tá? Tem dois meses que vocês não pagam o sindicato. E o dinheiro que vocês pagam o sindicato é dinheiro do trabalhador que vocês estão retendo. Isso é impropriação e débita, tá? Vocês pagam o sindicato também. Porque nós não vamos aceitar calote de transportadora de valores, não. É isso aí. O recado tá dado, hein? Final de ano aí a transportadora de valores, quadra, pode parar a qualquer momento. E os vigilantes do Banco Central também podem parar. Problema do Banco Central e da esquadra. Vocês resolvem essa bronca aí. O trabalhador não tem que ficar no prejuízo, não.